Música Comunidades mestres à tradição oral, pesquisadores e educadores estiveram juntos em dezembro para realizar o curso de pedagogia griot e produção partilhada do conhecimento. Pro-tri-za-ere. 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 Música O evento foi promovido pela USP em parceria com entidades que reconhecem a tradição das culturas orais como patrimônio imaterial brasileiro. Universidade Griot, Universidade Livre e Fora do Eixo, Centro de Estudos da Capoeira, Nina Griot e representantes de pontos de cultura do MINK. Dentro da universidade, um grupo de professores começa a se dar conta que é fundamental buscar a cultura da tradição oral e trazer a cultura da tradição oral como um parceiro na produção de conhecimentos. É um curso que propõe o desenvolvimento do conhecimento em parceria e ao mesmo tempo já faz isso dentro do próprio curso. Acredito que a gente agora começou um caminhar diferente, um caminhar contra... Aqui é sempre o educador, os doutores vão às comunidades para pegar essa informação que não tem muito valor, mas que dão para eles o diploma. E agora a gente vem para dentro da universidade ensinar, ser parceiro, partilhar conhecimento. Mestres Griots, vindos de vários cantos do Brasil, contaram histórias, falaram de rituais, traduziram expressões linguísticas e envolveram os participantes com vivências narrativas e corporais. Existem os mestres da cultura, mestres de saber, eles estão aí para poder nos ensinar como a gente ter uma atitude boa, uma boa atitude com outro povo, com o jeito que eles veem, com o jeito que eles cantam, dançam. O destino é Deus quem manda, não é como a gente quer. Eles vieram representar as tradições do interior brasileiro, tanto o universo da cultura afro-brasileira, quanto as etnias Carajá, Chavante e Bororo. Essa coca que vocês estão vendo aqui representa a festa de criança, que inicia a festa de criança para virar a fase adulto. Quando a gente recebe a furação de orelha, já considera como um adulto. O griot faz isso, ele não olha para quem que é que está passando, ele se incorpora com aqueles povos. Em troca de gente, não é por em troca, mas por consideração que o mestre Alcide me viu, ele me deu de presente o berimbau. Chavantes e Carajás, povos que já foram inimigos, trocaram presentes e conheceram mais sobre os costumes um do outro. A pedagogia griot foi criada para levar conhecimento e a memória da cultura oral brasileira às escolas, através de mestres reconhecidos pela comunidade onde vivem. Eu sou educadora biocêntrica e a gente busca dentro da educação biocêntrica uma cultura a favor da vida e a gente observa nas tradições orais essa força da cultura a favor da vida. A gente vê o ser humano saindo do centro da educação, o assunto que está ali no centro, a criança não se percebe, não se reconhece, não vê sua identidade. Então na educação biocêntrica a gente busca a identidade, facilitar o processo de desenvolvimento da identidade. Nós vivemos a sala de aula quadrada, estagnada, sedimentada, e de repente você trazer aquilo que é velho, que está se perdendo, transformando em novo, em uma nova perspectiva. É dessa forma que eu vejo a possibilidade da pedagogia griot. Eu pude perceber da importância da tradição, dessa diversidade, dessa ancestralidade, mas da tradição dos povos, das culturas, das comunidades para que nós possamos formar os alunos dentro dessa tradição. No início eu achei que falava de cultura brasileira. Falava, então, não importa se é índio, se é branco, então é cultura brasileira. Aí quando eu cheguei no curso mesmo, foi ver, além, muito mais além do que eu estava imaginando. Então, ele compartilha com a cultura que existe no mundo, que tem com o povo. O que é a pedagogia griot? Então, primeiro griot, né? Esse sentido dessa palavra simbólica que a gente traz da Oeste da África para buscar qual é o lugar social que integra a educação com a tradição oral. Na África, existe uma figura, um lugar social de uma pessoa que é a biblioteca viva da tradição oral. Ela é responsável pela transmissão do conhecimento, pela transmissão oral do conhecimento. Então, a gente aprendeu com essa figura para ler que lugar que a gente poderia trabalhar na nossa educação para fazer esse vínculo forte na tradição oral. O mestre Alcides e a mestra Dossi já participam de projetos que divulgam as tradições orais em escolas. A gente não precisa mudar nada para trabalhar na escola. A gente leva o que a gente já sabe e procura não entrar no esquema da educação formal. É um outro sistema, é uma outra pedagogia, que é a pedagogia da apropriação do seu saber da tradição oral, não o saber da tradição formal. E que atividades você desenvolve lá com as crianças? No Amorim Lima, nós trabalhamos com a capoeira, com coco de roda, com ciranda, toré, aboio, samba de roda, puxada de rede da pesca do xarel. Trabalhamos com 170 crianças no contraturno da escola. Todos os nossos educadores são os alunos da escola. Ela se situa na área rural de João Pessoa. E a gente tem o trabalho de ajudar essas crianças a aceitarem onde elas nasceram. Foi a recepção no começo da escola. Houve algum tipo de resistência? Resistência sempre tem, porque é um choque cultural que a gente leva para a escola. Mas a gente está preparado até entender a resistência e a nossa função é transformar isso. Tem escolas que nos aceitam com muita tranquilidade, tem outras que se assustam, porque a gente ainda tem um preconceito. Quando você pega um tambor, você associa imediatamente a tradição dos povos de terreiro, e que não é, mas quando você vai cantar uma ciranda, necessariamente não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com catolicismo, não tem nada a ver com evangelismo, não tem nada a ver. O tambor é um instrumento milenar. Quando a gente leva o diferente para a escola, que é a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro, e não a cultura americana e europeia, aí as pessoas estranham mesmo. A gente leva o que 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 a